E aí galera, passam pra avisar vocês que essa faixa de cabeça do Tab tem 3 mil de cópias na El Limited Grátis agora no Roblox Olha só como ele fica na bonequinha, que fofinho pessoal Pra você saber gente, se já acabou ou não, verifique aqui embaixo em quantidade vendida Se chegar a 3 mil é porque acabou, tá? Tá acontecendo aqui nesse jogo, Magnata do Mercado Mágico Brilhante, tá? Ou então aqui, Sparkles Medical Market Tycoon Todos os links na descrição do vídeo, beleza pessoal? Vamos tá entrando aqui no jogo, olha Vem aqui em jogar, tá? Aí pessoal, é o seguinte Se você não fez lá o tutorial, tem que tá fazendo o tutorial e tudo bem bonitinho, tá? Como que funciona então? Vai tá entrando aqui gente, e vem aqui em suprimentos, ó Vem em adereços, e precisa ir colocando balcões, né? Aqui ó, então aqui tá o preço, né? E aqui é a moedinha que você tem, tá bom? Tá comprando aqui um balcão, ó Pronto, aí vem aqui em adereços Vem aqui em adereços, vai clicar no balcão R pra tá virando, tá pessoal? Aqui ó, e vão colocar em algum lugar aqui da loja de vocês Onde fica verdinho assim, ó Pronto, tá bom? Agora galera, nós precisamos de doces, tá bom? Mas eu tô mostrando pra vocês o que é um doce específico Vem aqui em UGC, tá? Nós precisamos tá vendendo mil doces de estrela cadente, tá? Então vendendo aqui 200, ganha 10 mil moedas Vendendo 500, gente, ganha 30 mil moedas E vendendo mil, vem aqui, né? E pega o item totalmente grátis, tá? Aí gente, vai vir aqui então suprimentos, ok? Vem aqui em candy shop Aí o doce está aqui, ó UGC Doce com sabor de estrela cadente A gente vai tá pegando aqui, ó E vai, gente, colocando maisinha aqui Eu na verdade consigo comprar só um por enquanto, né? Que é o dinheirinho que tem no lado esquerdo da tela Que eu comprei um negócio ali Vai comprar então esse doce Aí vem aqui em adereços, tá? Vem em produtos, gente E o doce tá aqui, ó Tem bastante que eu tinha comprado naquela hora, né? Vem aqui, ó Pode ver que aparece flecha nos balcões de vocês Pra tá preenchendo Vai clicando aqui, ó Tá? E vai preenchendo aqui os balcões, tá? Aí os clientes vai vir aqui, ó E vão tá comprando esses itens Vem aqui no caixa, tá? E vai tá atendendo eles Aperta aí aqui pra ativar, ó E aí, gente Conforme vocês vão tá vendendo Também vai tá subindo de nível, tá? E vai tá ganhando dinheirinho, ó Pra tá comprando mais ainda E aí, né Pode ver que o docinho também vai tá andando aqui, né? Na missão Na hora que chegar aqui no fim, né? GG vai tá pegando o item totalmente grátis Então coloque bastante doce aí, gente De estrela cadente Precisa tá vendendo mil, tá bom? E aí, gente Pode tá vindo aqui em suprimentos Pode tá melhorando aqui os adereços de vocês, tá? Da padaria e tal Mas, né O que ele pede aqui É esse doce específico aqui, né? Da estrela cadente, tá? Que tá escrito o GC embaixo, beleza? Então venda mil aí, gente E GG demais pra vocês Lembre-se sempre, pessoal De tá reabastecendo aqui os balcões, né? Então vem aqui Tá? Em suprimentos Vem aqui em Candy Shop Vai tá comprando mais Aperta maisinho aqui, ó Compre o máximo que vocês puderem Tá bom? E aí vem aqui, né Em adereços, produtos Fica no doce, pessoal E vai tá enchendo, né A bancada de vocês aqui Pro pessoal vir comprar, então Precisa tá vendendo mil, tá? É assim que funciona, gente Não sei se é rápido, tá bom? Não sei dizer pra vocês Mas é assim que funciona Me fala se você já pegou Se não pegou ainda, né Gente, que eu não estava em casa Por isso que eu não gravei antes, beleza? Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Tô ajudando vocês Boa sorte a todos E até a próxima! Tchau!